E aí, minha gente, vamos falar sobre pontas, é o que eu mais tenho recebido de dúvidas de vocês, né? Joyce, como que você tá fazendo com as suas pontas pra manter, né, a saúde, pra manter as pontas assim, cheinhas, né? Hoje eu tô até sem finalização nas minhas pontas e não vou finalizar, vai ficar assim mesmo, porque eu tenho treino, já já nem adiantaria. Mas eu vim dar algumas dicas de coisas que eu faço, que eu acho que vocês até podem tá fazendo também, que auxilia muito a manter as pontas cheias. Eu sei que vocês tão pensando aí, a Joyce vai falar que tem que cortar, mas essa é uma prática que eu sempre fiz e sempre recomendei. Porém, nesse último ano eu não fiz, gente, eu não cortei, eu tô com o mesmo corte de cabelo. Eu só fiz a parar, eu tirei acho que uns dois dedinhos retos das pontas só, mas isso foi há pouco tempo, há uns três meses atrás, dois meses atrás, esse tempão todo, mais de um ano, eu fiquei sem a parar o cabelo. Vocês acreditam? Vem comigo. Falando de uso tópico, produtos mesmo que a gente utiliza nos cabelos, eu até liberei ontem lá, eu acho que eu liberei aqui também no YouTube pra vocês, lá no Insta, um vídeo sobre as máscaras que mais eu sinto que selam, sabe? Tem um resultado mais eficaz nas minhas pontas. Vou deixar esse vídeo aqui também pra vocês, mas acima dessa questão, eu acho que está aquela rotina do dia a dia de você lubrificar, realmente lubrificar os cabelos. Você pode fazer isso com um creme que seja mais umectante, sabe? Um creme sem enxágue, ou com óleos, né? Eu acho que com óleos é mais fácil. Algumas pessoas não se dão, não conseguem utilizar óleos no dia a dia porque o cabelo pesa, é fininho, então às vezes essas pessoas preferem aqueles leaving spray e tá valendo. Tudo tá valendo desde que você sinta que realmente formou uma capinha, aquela capinha lubrificante aos fios. O pulo do gato aí, lubrificação dos fios. Próximo. Não tem como você manter as pontas saudáveis se o seu crescimento não estiver saudável também. Exemplo, se você tiver com queda capilar, sofrendo de rarefação, sabe? Ai, Joyce, começou a formar falha, não sei o quê. Você não vai conseguir ter as pontas cheias. Isso aconteceu comigo assim, de maneira, da maneira mais drástica que vocês possam imaginar. Quem tá aqui no canal há mais tempo vai lembrar disso, porque fez falhas aqui, ó, dos dois lados, né? Do meu cabelo, assim, e as pontas aqui na frente praticamente não tinha mais cabelo. Era a época, não sei se vocês lembram, eu comecei a usar a minha franja assim meio de ladinho, sabe? Pra tapar, porque eu ainda não me sentia confortável de falar, né? Contar tudo que eu tava passando pra vocês. Foi bem nessa época, que eu sempre conto essa história, que eu comecei a trabalhar com a Blu. Na verdade, eles me procuraram, né? Joyce, você quer testar? Eu falei, quero, mas eu quero pelo menos um mês, dois meses pra poder dar a minha opinião. Pra eu sentir se realmente deu algum efeito, né? Na minha vida, no meu cabelo, unhas. Os primeiros efeitos realmente foram nas unhas. Começou a fortalecer muito, né, gente? Claro que tive que mexer toda a estrutura, a minha estrutura de saúde mesmo. Eu tive que averiguar hormônios, todas as outras coisas, tá? Mas a Blu ajudou demais. A Blu é um suplemento vitamínico em formato, ó, de ursinho. Então, você come um por dia, já tá super vitaminada. O potão, né, que é grande, ó, o pote, tamanho da minha mão. Vem com 60 ursinhos, que dá pra fazer o tratamento por 60 dias. E eu comecei a ver esses resultados. Melhora nas unhas, foi diminuindo aos poucos a queda. Claro, Blu Gums aliada, né, a tudo isso que eu tô falando. Na melhora da saúde, hormônios e tudo mais. Isso é muito importante. Por isso que eu falo pra vocês. Façam o exame de sangue periodicamente pra ver suas taxas hormonais. As taxas de vitaminas também, tá? Como eu tava com baixa vitamina, a vitamina no pé. Então, a Blu Gums caiu super bem. Ela tem vitaminas equilibradas, tá? Então, se você não tá com aquele déficit gigantesco de vitaminas, ainda assim você pode tomar. Que você vai sentir os benefícios e não vai ter um efeito rebote. Por quê, Joice? Porque são várias vitaminas de maneira de concentração equilibrada. É equilibrada essas vitaminas, tá, gente? E tem biotina que acelera e fortalece muito, né? O fio nasce mais grosso, mais forte mesmo. Zinco, que é essencial. Selênio. Doze vitaminas e minerais. Existe também agora a Blu Gums Beauty. Essa é a Blu Gums Hair. Blu Gums Beauty com ácido hialurônico. Que melhora muito a aparência da pele. Sete sabores a escolher da Blu Gums Hair. A Blu Gums Beauty vem com dois sabores no pote. Um pote e dois sabores, tá? Vem com 60 também. Gominhas. Deixa eu falar do mais importante que é promoção. O meu cupom lá no site vai estar valendo 50% de desconto, cupom JOICE, por 24 horas. Ó, levando a partir dos kits de 120 dias, leva uma bolsa linda de brinde, tá? Agora, levando a partir dos kits de 180 dias, leva a bolsa os 50% de desconto e mais um pote extra. Então, tá imperdível, assim, o desconto. Vou deixar aqui na tela tudo explicadinho e aqui no box de informações também. O link seguro também vai estar aqui abaixo. E deixa eu aproveitar que eu tô segurando aqui esse ursinho tá quente hoje. Ele tá quase que, ó, grudando na minha mão. Deixa eu comer o meu enquanto você aproveita a promoção e bora pra mais dicas. Outra dica super importante pra manutenção dessas pontas mais fortes é a questão do alisamento. Pra quem faz aí alisamento, né, gente? É uma dica que eu não sigo porque pra mim não faz muito sentido, eu já vou explicar. Mas funciona muito, principalmente pra quem já sofre com pontas ralas, tá? É que é você fazer a reaplicação da química de alisamento só na raiz onde tá crescido ali. Sim, isso ajuda muito a preservar, né, o comprimento e pontas. JOICE, por que que você não faz isso? Porque eu sinto, gente, muita diferença de textura e pH. Quando eu aplico só raiz assim, sabe, uns 3, 4 dedos pra baixo, eu sinto que a parte que ficou sem o produto, ela começa a embaraçar. E aí me incomoda, eu não gosto. Assim, uma coisa que você pode fazer pra corrigir isso, se você sofre com essas pontas mais ralas, você pode aplicar o produto, deixa um tempo de ação ali de, sei lá, se vai ficar uma hora e meia com o produto, deixa uma hora agindo aqui, e depois você puxa aqui pra baixo pra equilibrar o pH. Pode ser que funcione também. Outra dica que é, assim, essencial pra quem quer manter, né, pontas e comprimento é evitar muita fonte de calor. É por isso que eu faço escova progressiva, porque evita de eu estar passando chapinha toda semana. JOICE, mas você sempre fala que finaliza com chapinha, eu finalizo. Mas é uma chapinha tão morna, gente, que nem segura direito a finalização. Assim, então eu não sinto que me traz danos. E não é todo dia, é só naquele dia que, sabe, eu lavo o cabelo, faço um tratamento e aí eu vou finalizar as minhas pontas com chapinha, dar aquela viradinha aqui na frente. Mas eu confesso pra vocês que, geralmente, esses últimos dias, principalmente que deu uma esquentadinha, eu lavo o cabelo, deixo secar uns 80% ao natural e depois só venho batendo secador, puxo assim com escova, nada de escova secadora, só secador mesmo, sabe? Eu sinto que a escova secadora, se você utiliza muito também, ela não vai te ajudar a ter pontas bonitas, saudáveis. Principalmente aquela pessoa que pega a escova secadora e fica aqui, ó, girando, girando, pra dar, sabe, aquele movimento, né? Você pode fazer isso uma vez ou outra, sabe, que você queira um cabelo mais arrumadinho, mas fazer isso sempre, toda semana, não adianta, você não vai conseguir pontas cheias dessa maneira. Quanto menos fonte de calor, menos tração, melhor, melhor. O cabelo vai parar de arrebentar e você vai conseguir um comprimento mais inteiro, pontas mais cheias. O meu cabelo, ele ainda tá com corte shag hair, então tem cabelo aqui de todo tamanho, né? Mas como ele cresceu muito, quase não se vê, meio que já mesclou tudo aqui. E ainda assim, não se vê recorte, tá vendo? Porque tá um cabelo forte de pontas inteiras, pontas fortes. Pra finalizar, acho que se eu não falar disso, vocês vão me cobrar também, é sobre pré-pull. Joyce, você tá fazendo pré-pull? Eu quase não estou fazendo, sabe? Porque meu cabelo é sempre muito entupido de óleos e às vezes eu uso até aqueles produtos, assim, de tratamento noturno, eu uso como pré-treino pra proteger o cabelo, que são produtos mais oleosos, produtos que formam capinha, produtos mais nutritivos. Então, praticamente, hoje mesmo, meu cabelo já tá com óleo aqui, entendeu? Eu tô testando uma linha nova pra vocês e tá com óleo da linha e eu vou aplicar mais óleo, porque eu vou pra academia já já. Então, o cabelo meio que tá sempre com um pré-pull já ali. Então, eu quase não tenho utilizado, mas sim, é válido. Se você gosta, use, pode ser com máscara, sabe? É máscara liberada, você pode fazer com o próprio óleo também, não tem problema. É isso, minha gente, espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas, que ajude muito vocês. Não esquece de passar lá na Blow, tá? Pra aproveitar a promoção, eu sei que vocês ficam sempre esperando. E, ó, durante o mês, se eu não liberar a promoção da Blow Gums, pode me chamar lá no Insta, tá? Que eu mando o link, seguro, mando o cupom. Pode me chamar por lá. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.